Olá, o TCE de Mato Grosso recebeu essa semana a visita da Comissão de Garantia da Qualidade do MMDTC, formada por integrantes da Associação de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM. Estiveram reunidos com os integrantes dessa comissão, conselheiros, procuradores de contas, representantes da CGSEC e das comissões internas do TCE. O objetivo do encontro foi realizar procedimentos que garantam um marco de medição de desempenho de qualidade ao TCE matogrossense. O Tribunal de Contas de Mato Grosso recebeu honrarias pelos serviços prestados à sociedade. O conselheiro-presidente José Carlos Novelli e o conselheiro Sérgio Ricardo foram agraciados com a medalha Homens do Mato, da Polícia Militar do Estado, durante a comemoração dos 187 anos da Instituição de Segurança Pública, a honraria considerada a mais importante comenda concedida pela PM. O TCE de Mato Grosso vem intermediando ações junto ao governo, a fim de garantir efetividade ao programa Mais MT Cirurgias. O conselheiro Guilherme Antônio Maluf, que preside o Comitê Temático da Saúde do TCE, assegurou o compromisso da Secretaria de Estado de Saúde que irá adotar medidas para a melhoria do programa. O objetivo principal é diminuir a fila de espera por cirurgias eletivas. Essas e outras notícias estão no portal do TCE e também em nossas redes sociais.